Vitor, eu li uma parada maneiríssima que a Maria Cláudia colocou lá no blog do Primeira. São umas dicas de uma revista, é o seguinte, são cinco passos pra você esquecer um amor antigo. Eu achei a tua cara. Peraí, você tá me zoando, né? Dica de revista, enviada pela Maria Cláudia? Não. Não vai funcionar. Tá, eu também achei que era bobeira, mas assim, depois que eu li, não é que faz sentido? Ó, olha isso. Isso é, isso, isso é pra mulher, é dica pra garota isso. Não vai funcionar. Coração partido não tem sexo, dor de cotovelo acontece com todo mundo, experimenta, você não tem nada a perder, vai. Ah, né? Se eu tinha pra perder, eu já perdi. Tá, tá, olha isso. É, primeiro passo. Você continua lendo os e-mails que a Cristi mandou? Quase todo dia. Então, primeiro passo é o seguinte, você entra no seu e-mail e apaga todos os e-mails dela. Não, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou apagar todos os e-mails da Cristiana. A Dona Tênia, por favor, a senhora pode ler pra mim esse aviso pros alunos lá na Rádio Mural? É sobre o final do bimestre. Hum, hum. Vou fazer de um jeito que eles vão adorar. Olha, Dona Tênia, por favor, a senhora não me arruma a confusão, hein? Não, mas a gente não pode confiar em mim. Olha lá, hein, dona? E aí, galera? Beleza? Vamos chegando, que a chapa tá quente, viu? Olha só, vou dar real. Vamos ficar ligados que o bimestre tá acabando, o lance é não dar mole. Geral, tem que ficar na atividade. Nada de paô. Esquece a baladinha. Acaba de vez aí com o xavé, com o bora, cair dentro da matéria. Meter a cara nos livros pra chegar nas provas de boa e só atirar na pirana. Valeu! Viu? Mandou bem, não mandei? Mandou muito bem, dona Tênia. Quando é que a senhora aprendeu a falar a linguagem aí da garotada? Na internet. O adolescente é o idioma oficial da rede, sabe? É, só devia se atualizar. Vem cá, você quer ou não quer parar de sofrer, hein? Quero, Valentina, mas eu acho que não é por aí, não é apagando todos os e-mails dela. Ai, coragem, vamos, abre seu e-mail. Isso, agora você vai e apaga essa pasta inteira, essa aqui, Cristiano. A pasta inteira? Apaga, vai. Não, não dá pra apagar a pasta inteira. Tem e-mail aí que eu recebi no Natal, quando eu comecei a namorar com ela. Tem e-mail de agradecimento da bola de fisioterapia que eu dei. Tá, que seja, apaga tudo. Isso, muito bem. Feliz. Agora, não tem mais nenhum e-mail em outro lugar. Não, não, a gente pode ir embora. Ei, peraí, peraí, o que é isso aqui? Que pasta é essa? Não, é de futebol. Ai, que futebol o que é, garoto? Para, Love, Cris. Não, detona essa pasta agora. Essa pasta são os melhores e-mails que eu recebi dela, não adianta. Bota fogo nessa pasta agora, senão você não vai esquecer dela, você vai continuar lendo os e-mails. Vai, coragem. Isso, agora você vai na sua lata de lixo e esvazia. Tá com sério? Tô. Isso, senão você não ia conseguir esquecer dela, você ia pegar os e-mails de volta e ia ficar lendo. Muito bem, Vitor, tô orgulhosa de você. E ó, se prepara que amanhã a gente vai começar o nosso segundo passo. E durante a Idade Média a igreja explicava todos os acontecimentos, todos os fenômenos através da fé. E o homem bom era aquele que não duvidava de nada disso, que acreditava nisso piamente e mais, que lutava por essas verdades, morria por elas. Acabou, meu irmão. Quer dizer que tu tá morando fora da casa dos teus pais? Véi, não tinha como eu continuar morando lá depois do que a minha mãe fez com a Cris, tá ligado? Não fiz, né? Ah, como, pra que que a tua mãe queria se morrer na Cris? Sei lá, velho, ela cismou que a Cris queria dinheiro da nossa família, tá ligado? E aí, tu tá dormindo aonde agora? No Rocket, tu morando no escritório do Azuleze, tá ligado? Ah, legalinho, de boa. Tô trampando lá também, só que cê não tem noção de quem é meu supervisor, velho. É. Vitor. Brincando, velho. E aí, eu tô brincando? Meio tenso, né? Meio tenso? Total tenso. Tu roubou a namorada do cara, velho. Ele vai querer se ligar de ti no trabalho. Bom, até a próxima aula. O que cê acha, meu amor? Com certeza, cara. Eu abre teu olho, Bernardo. Abre teu olho.